Sálve a todos. Todos vós busca uma ajuda. Quando vós saiu de vosso lar, vós se preparou para aquilo que foi buscar? Vós fez uma oração para te ajudar a alcançar aquilo que vós planejou para a vossa vida? Vós pediu ajuda a Deus para Ele iluminar vossos caminhos naquilo que vós vai buscar? Vós agradeceu tudo que vós já teve na vida? A vida que Ele lhe deu? Deus é onipotente. Ele ajuda a todos. Mas cada um busca de um modo. Cada um tem uma energia a buscar as coisas. Cada um tem uma vibração para alcançar aquilo que quer. Cada um tem um pensamento diferente para trazer aquilo que vós buscou, que vós planejou para você. Se vós veio buscar uma ajuda para tirar o mal de vosso corpo? Para te ajudar você a abrir vossos caminhos? Vós já fechou teus olhos? Já se concentrou naquilo que vós vai pedir? Abriu teu coração para Jesus entrar dentro dele? Para iluminar teus caminhos? Jesus é vida. Por isso Ele deu a todos a vida. Você nasceu, você cresceu, você estudou. Uns se formou adotor. Cada um teve uma profissão. Aquilo que vós pôs em vossa mente, em vossos caminhos. Mas vós lhe agradeceu aquilo que teve? Aquilo que Deus lhe deu? Os braços que vós tem? Teu corpo? Tua cabeça? Teus olhos? Tua boca a poder falar com os outros? A poder cantar? A poder sorrir? Vós lhe agradeceu isto em vossa vida? Vós agradeceu o mundo que vós vive? Foi Deus quem lhe deu. Para cada um de vós. Quando vós reúne vossa família? Consegue fazer isto uma vez por semana? Para poder mudar a vibração de um para o outro? Para trazer novamente o amor feliz dentro de um lar? Quantas vezes você agradeceu? Quantas vezes você se perdoou? A vivência na terra? Muitas vezes, as pessoas pensam uma coisa que não ajuda a ele. É onde tem que pedir perdão a Deus pelo aquilo que fez. Deus pode te perdoar. Se você for simples, tiver fé quando vós pedem. Todos serão ajudados. Se vós veio em busca de um trabalho, mentaliza ele. amanhã ou depois, vós vai conseguir aquilo que veio buscar. Mas tudo depende de você. Da fé que está dentro de vós. Do amor que vós abriu teu coração para pedir aquilo que veio buscar. ame um aos outros, como você se ama. Quando você olha no espelho que você vê do outro lado, o que que vós pensa? Vós lembra de Deus nesta hora? O rosto que ele te deu? Uma face bela? Muitas vezes já está cheia da ruga? Da idade que vós já tem? Que vós já viveu? Muitas vezes vós pensa diferente um do outro. Todos são diferentes. Mas tudo tem que pôr na mente uma coisa. Perante Deus, todos são irmãos. Porque foi ele que deu a vida a cada um do que viva. Deus, por isso, abra teu coração para isto. Sempre. Que Jesus, Maria Santíssima, abençoe o coração de cada um de vós. Deus bendiga a todos. Amém. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Deus abençoe o coração de cada um de vós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto